Música Oi pessoal, aqui é a professora Mira e hoje eu vim contar uma história para vocês para deixar esse tempo em casa ainda mais divertido. E o nome da história que eu vim contar para vocês é Elmer, o elefante de xadrez. Era uma vez uma manada de elefantes, elefantes jovens, elefantes velhos, elefantes altos, gordos ou mares, elefantes de um jeito ou do outro, elefantes assim ou assim, todos diferentes, todos alegres e todos da mesma cor, todos menos Elmer. Elmer era diferente, Elmer era xadrez, Elmer era amarelo, alaranjado, vermelho, cor de rosa, roxo, azul, verde, preto e branco. Elmer não era da cor dos outros elefantes, era Elmer quem tinha os elefantes alegres. Às vezes ele pegava peças dos outros elefantes, às vezes eles pegavam peças em Elmer. Mas quando eu vi um sorriso, por menor que fosse, geralmente era provocado por Elmer. Certa noite, Elmer não conseguia dormir, de tanto pensar. O pensamento que ele estava pensando era que estava cansado de ser diferente. Onde já se viu um elefante xadrez? Ele pensou, não é para ver eles que eles passaram de mim. De manhã, antes que os outros estivessem completamente acordados, Elmer foi embora, pé ante pé, sem ninguém perceber. Caminhando para o colete, Elmer encontrou outros animais. Todos diziam, bom dia Elmer. Elmer sorria e dizia, bom dia. Depois de um atornar, Elmer encontrou o que estava procurando. Uma grande árvore. Uma grande árvore carregada de fritinhas. Uma grande árvore carregada de fritinhas com um elefante. Elmer agarrou a árvore e chacoalhou, chacoalhou para as fritinhas caírem no chão. Quando o chão se cobriu de fritinhas, Elmer se deitou e rolou de frente para trás, de um lado para o outro, várias vezes. Depois, ele pegou um caixinho de frutas e espregou no corpo todo, se cobrindo inteirinho com o suco delas. Até não sobrar nenhum pedacinho amarelo, alaranjado, vermelho, cor de roça, roxo, azul, verde, preto ou branco. No fim, Elmer estava igual a qualquer outro elefante. Depois, Elmer saiu andando de volta para a manada. No caminho, passou de novo pelos animais. Dessa vez, todos diziam, bom dia elefante. Elmer sorria dizendo, bom dia. Feliz por não estar sendo reconhecido. Quando Elmer lhe encontrou, os outros elefantes estavam todos parados, muito quietos. Nenhum deles reparou em Elmer, enquanto ele ia andando para o meio da manada. Depois de algum tempo, Elmer sentiu que ouviu alguma coisa errada. Mas o quê? Olhou a sua volta, a mesma floresta de sempre, o mesmo céu azul de sempre, a mesma nuvem escura de sempre, que passava de tempos em tempos e, finalmente, com os mesmos elefantes de sempre. Elmer olhou para eles, os elefantes continuavam todos quietos. Elmer não gostinha disso tão sérios. Quanto mais olhava para aqueles elefantes sérios, silenciosos, parados e quietos, mais ele tinha vontade de rir. Finalmente, não aguentou mais. Levantou a trompa e, com toda a força de sua voz, gritou, buuuu. Os elefantes deram um pum e caíram para todos os lados, surpresos. Caramba, o que foi isso? Eles disseram. Foi então que viram o Elmer, vindo as gargalhadas. Elmer, disseram eles, só pode ser o Elmer. E os outros elefantes começaram a rir também, como nunca tinham rido na vida. Com as risadas, as nuvens escuras rebentaram. E quando a chuva caiu em um homem, seu xadrez foi aparecendo de novo. Os elefantes continuavam a rir, enquanto a água da chuva fazia a Elmer voltar ao normal. O Elmer, disse o velho elefante. Você já nos pregou boas peças, mas essa foi a mais engraçada de todas. Não demorou um ponto para você mostrar suas cores verdadeiras. Precisamos comemorar esta data todos os anos. Disse ele, vai ser o dia do Elmer. Todos os elefantes irão de se pintar de muitas cores. E Elmer vai se pintar de cor de elefante. E é exatamente isso que os elefantes fazem. Não sei se o dia do ano, todos se pintam e saem num desfile. Neste dia, se você vir um elefante cor de elefante por aí, pode ter certeza que é o Elmer. Espero que vocês tenham gostado da história do Elmer. Vocês viram quantas coisas legais elas ensinam para a gente? Elas ensinam que a gente deve gostar de nós mesmos e dos nossos amigos como eles são. O Elmer não aceitava suas cores diferentes. Nós temos que aceitar o nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e as coisas que nós gostamos. E também aceitar a cor dos olhos do amigo, a cor da pele do amigo, a cor do cabelo do amigo e os gostos deles. Combinado? A gente vai se respeitar sempre, sempre, sempre. Um grande beijo para vocês. Espero encontrar com vocês logo.